Música Ubuntu quer chegar a tablets, smartphones e TVs, que já está disponível a versão 1.9.3 do Ruby. Veja agora no Emaster's Report. Já está disponível a versão 1.9.3 do Ruby. Ela traz melhorias no desempenho de carregamento da biblioteca e mudanças na licença da linguagem de programação. O código-fonte do Ruby 1.9.3 está disponível sob as licenças True Clause, BSD License e Ruby License. As versões anteriores da linguagem foram liberadas sob a GPL V2 e Ruby License. Outras mudanças incluem melhorias no fechamento de programas multithreaded, suporte de expressões regulares para o Unicode 6.0, mudanças para métodos Random.Rand e ExtraString. Mais detalhes sobre a nova versão podem ser encontrados no ChangeLog e no arquivo News. O Ruby 1.9.3 está disponível para download no site rubylang.org. A Microsoft confirmou que vai lançar uma versão do Kinect SDK licenciada para uso comercial no início de 2012. Uma versão de testes do SDK foi lançada em junho deste ano, mas ela não era licenciada para uso comercial. Embora tenha confirmado o lançamento para o próximo ano, nenhuma data específica foi divulgada pela Microsoft. Atualmente, mais de 200 empresas em todo o mundo já fazem parte de um programa piloto do Kinect para o Windows, que tem como foco o uso do sensor de movimentos para fins comerciais. O YouTube anunciou planos para lançar 100 novos canais com conteúdo produzido exclusivamente para ser transmitido pelo serviço de vídeos. Os canais transmitirão 25 horas semanais de conteúdo original no portal. A iniciativa vai permitir que o Google distribua uma grande variedade de conteúdo e a empresa espera que uma parcela dos telespectadores troque a TV a cabo pelo streaming do YouTube. Os primeiros canais devem aparecer no próximo mês e eles ficarão no ar por pelo menos um ano. De acordo com o Google, eles serão acessíveis de qualquer gadget com suporte ao YouTube e que tenha conexão com a internet. Uma pesquisa da Number Resource Organization mostra que a importância em adotar o IPv6 finalmente está sendo compreendida pelos provedores de internet e seus clientes. Especialistas acreditam que essa mudança de postura significa muito para o futuro da rede. Mais de metade dos provedores disse que seus clientes demonstraram interesse pelo IPv6, enquanto que somente 7% não o considera. Quanto ao que deve ser feito, há uma divisão rigorosa. 50% acreditam que o padrão deva ser promovido, mas a outra metade pensa que é preciso esperar, já que a demanda ainda é pequena. As barreiras enfrentadas para a migração são diversas, mas a principal reclamação é quanto à falta de suporte, o que faz com que os consumidores não vejam a adoção do IPv6 como algo urgente, apesar do iminente fim do IPv4, principalmente por conta da insegurança em relação ao suporte. No entanto, o interesse pelo padrão é explícito, diferentemente do que se descobriu nas pesquisas anteriores. Além de desktops, notebooks, netbooks e servidores, a Canonical agora quer colocar o Ubuntu em tablets, smartphones e smart TVs. A empresa planeja fazer um anúncio sobre isso durante o Ubuntu Developer Summit, que será realizado nesta semana nos Estados Unidos. Mas a novidade só deve chegar em 2014, quando será lançado o Ubuntu 14.04. De acordo com o Marco Shuttleworth, a Canonical vem conversando com parceiros há 18 meses sobre a iniciativa. Para ele, apesar da dominância existente do iOS e do Android, elementos disruptivos ainda podem se estabelecer. E dessa forma, o Ubuntu e o Windows podem ter suas oportunidades. A ideia inicial é lançar a versão 12.04 do sistema operacional e deixá-la estável e bastante madura, para depois focar no desenvolvimento do sistema operacional para smartphones, tablets e smart TVs. O Imaces Reports de hoje fica por aqui. Até amanhã!